Olha só meus amigos que acompanham aqui nossos vídeos, vídeo da TV Cultural Chico Museu, mais um vídeo. Portanto, você que quer saber a notícia do nosso amigo Gil, aqui estou, aqui estamos para dar essa notícia. O nosso amigo Gil ainda continua internado, ele está aqui aguardando, eu vou fazer aqui uma videochamada para ele. Tem as restrições lá do hospital, porque como o hospital vê os pacientes ligando assim, enfim, eles acham que a questão de denúncia, enfim, não sei o que seria. Mas com certeza não é denúncia que ele vai, vou fazer o videochamada para ele aqui, agradecer as pessoas, para ele mesmo falar como é que está sendo, como é que está, porque eu tenho certeza que não vai ter nenhum problema lá com a direção do hospital aí em Parnaíba, Piauí, está certo meus amigos? Olha só, acabei de passar aqui o Pix para ele, aqui tem 600 reais de doações que acabou de chegar para o nosso amigo Gil. Quando eu fui fazer o Pix para ele, eu fiz 650, mas aí os 50 reais foi nós aqui que doamos, está certo? Eu me confundi e terminei passando 150, mas tranquilamente. No entanto, que aqui vai ter 600 reais, ou seja, a relação de 600 reais, o valor mesmo já foi repassado em Pix para o nosso amigo Gil. Acabou de enviar aqui um áudio, já já eu estou esperando, está esperando eu ligar para ele já já, vou passar a relação das pessoas que estão ajudando ele nesse momento, a situação do Gil é muito delicada, enfim. Ele acha que nessa semana poderá sair do hospital, mas amanhã já é sexta, ou seja, talvez só na próxima semana, já já ele vai explicar ele mesmo como é que está, que não está sendo nada fácil. E as pessoas sabem toda a história do Gil, não vou nem falar aqui, uma história de um homem trabalhador, com problema de saúde e hoje se encontra internado já há quase um mês, enfim, não está sendo nada fácil, mas aí as pessoas estão dando essa força para ele. Nossa, muito obrigado. E o nosso amigo, começando aqui pelo nosso amigo João Galberto, lá da empresa Lica JGF, em São Paulo. Em São Paulo, ele é aqui de Landre Salles, Piauí, e já mora em São Paulo há alguns anos, já veio aqui na nossa região, nosso amigo João Galberto enviou 100 reais para o nosso amigo Gil. E lembrando também que esse ano, 2024, vamos colher toda a carraspanha aqui na região, quem sabe você possa estar vindo aí novamente no período da nossa safra aqui, a famosa carraspanha. Está certo? Nosso amigo João Galberto, da empresa Lica JGF. Enviou 100 reais para o nosso amigo Gil, repito aqui para ter 100 reais, totalizar 100 reais, não, totalizar 600 reais, exatamente, totalizar 600 reais, porém eu transferi 650, mas tranquilo. Norildo Gabriel, de Quatro Barras, Paraná, enviou 50 reais. Nosso amigo Norildo Gabriel, de Quatro Barras, Paraná, enviou 50 reais para o nosso amigo Gil. Já já a gente fala com ele aqui no videochamada. Está certo, meu amigo Norildo? Muito obrigado aí. Agradecemos imensamente. Nossa amiga Rosalina, em Mato Grosso, enviou 50 reais. Nossa amiga Rosalina, em Mato Grosso, enviou 50 reais para o nosso amigo Gil. Muito obrigado. Almir Leda, de Guajiru e Tarema, Ceará, enviou 200 reais. Deixa eu ver aqui direitinho. Almir Leda, aí tem Guajiru e Tarema, Ceará. Ou seja, enviou 200 reais. Está certo, nosso amigo Almir Leda, de Tarema, Ceará, enviou 200 reais para o nosso amigo Gil. 200. Está certo? E nossa amiga Maria da Conceição Ferreira, de bairro Colinas, da Anhanguera, cidade Santana, de Parmaíba, São Paulo, enviou 50 reais para o nosso amigo Gil. Repetir aqui. Maria da Conceição Ferreira, do bairro Colinas, da Anhanguera, cidade Santana, de Parmaíba, São Paulo, enviou 50 reais para o nosso amigo Gil. Muito obrigado. Jeremias Gaído e Marinete Almeida, de Caxias Maranhão, enviou 100 reais. Nosso amigo Jeremias Gaído e Marinete Almeida, de Caxias Maranhão, enviou 100 reais. Muito obrigado. E Marlene de Calcaia, Ceará, enviou 50 reais. Portanto, totaliza 600 reais. Bora lá. 100, 200, 300, mais 200, 500, e mais 100, 600. Ou seja, as doações de hoje para o nosso amigo Gil foram 600 reais, já está na conta dele. E, nossa, ele está muito feliz de saber que nesse momento tão delicado, tão preocupante, os amigos estão ajudando. Porque não é fácil, não é fácil, não é fácil, mas é assim mesmo. É cada um lutando pela vida. Tá certo? E agora eu vou fazer aqui o vídeo de chamada para ele, para ele mesmo, para você ver ele aqui e agradecer. Porque ele falou, acho que, mas eu espero para quando eu voltar. Mas aí, de vez em quando, os amigos estão perguntando por ele, para saber como é que está. E nada mais justo do que ele mesmo falar como é que ele está. E Gil, vou te ligar agora mesmo, viu? Francisco, eu vou tomar um banho, eu chego para fazer o curativo aqui, aí, enquanto eu fizer o vídeo de chamada, eu te dou um áudio aqui para nós. Eu deixo logo, porque ela aí, porque aqui é o tempo, tudo é corrido. Certo? Viu uma coisa aí? Eita, ele... Ele está dizendo aqui que vieram fazer o curativo. Gente, ele desenvolveu duas... Não tem nem como mostrar, mas tem como falar. Duas feridas, mais ou menos assim, nas costas aqui. Gente, aqui embaixo aqui é... Nossa, dá uma aflição. Mas os médicos estão cuidando direitinho e com certeza vai sarar. Manda logo, Francisco, manda logo. Tá, estou ligado. O vídeo de chamada foi só... Não, pera aí, pera aí, eu vou te ligar, o vídeo de chamada. Eu liguei, foi o normal, o normal. É aqui na... Tá, é aqui na filmadora aqui, gente. É a pressa de ligar aí. Pronto, e aí, Gil? E aí, Francisco, como é que está a coisa? Tá bem, eu vou mostrar aqui... Tá demais, porque eu vou te mostrar aqui para o mundo inteiro que está assistindo aqui a sua trajetória, a sua história. E eu quero que você mesmo fale para eles como é que você está e agradecer aqui as pessoas que estão tendo a ajudar nesse momento. Tá. Tá bom, vai lá. Pois é, pode olhar aqui para frente. Você já está falando com as pessoas aqui. Você está aqui de frente à gravação aqui. Pois é, eu quero agradecer a todos que... que têm me ajudado, tanto como a financeira, como a me ajudando, prezando por mim, para me sair dessa. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo ia de coração mesmo. E agradecer bastante, mesmo, se não fosse vocês, talvez eu não estaria assim, de jeito que eu estou. Porque vocês estão me dando força. Estão me dando força, por umas partes assim, porque a gente, os sentidos, não tiver alguma coisa assim, para poder se manter, comprar o remédio, comprar alguma coisa. A gente está aqui, mas prefiro fazer um hidramarismo particular, rapidinho. Você, como é que é? E é desse jeito. E a previsão de sair daí? Não tem previsão, não. Não me disseram, não. Assim, é o dia novo. Você achava que era essa semana, né? Eu pensei que ia sair todo dia, mas aí deu um problemozinho aqui no meu ferimento. Saí no secreção, aí suspenderam. Sei. E aí o recibo que você recebeu, aí o valor de quanto que é mesmo? Ah? O recibo que foi para aí, foi o valor de quanto mesmo? R$650. Pronto, aí R$600 são os amigos que mandaram para você, e R$50 foi nós também que enviamos aqui, viu? R$650. Tá bom, obrigado. No entanto, acabei de passar aqui a relação dos amigos que ele enviou, totaliza R$600. e mais R$50 foi um pequeno engano, mas foi para mais. Agradeço, agradeço a todos, todos, a corrente que vem fazendo por mim aí, corrente do bem. Com certeza. Sempre tem as pessoas que... É a ajuda o próximo, né? E com a doença da gente tudo, porque é coisa séria, rapaz. Não vou mentir, não. Eu pensei que eu não ia escapar, não. Sei como é que é. É lutar. A dor é tão grande. Sei. Aí, graças a Deus, hoje eu estou melhor, viu? Pois está certo. Pois essa era a nossa conversa, para os seus amigos lhe ver como é que você está, como é que está sendo, e ainda sem previsão de alta, e que você saia daí o mais rápido possível, viu? Para a gente gravar um vídeo pessoalmente. Pessoalmente, com fé de Deus. Na hora que eu saia, a primeira porra eu liga para o museu. Eu chego lá. Pois está certo, combinado. Fazer uma gravação lá, chegando, não sei que hora é, e eu chegando... Aí a gente faz uma gravação. Com certeza, na hora. Pois eu não vou lhe atrapalhar, porque aí... É melhor ainda. Certo. Você está com tempo aí? Estou com pouco tempo, porque assim, por causa que eu vou fazer o curativo, a menina já foi ali e ela é especialista no... Ah, certo. Não, tranquilo. Eu já falei... Na perira, só para examinar como é que está, para poder, de repente, te repor, de repente, pode ter dado algum... Dizer alguma coisa boa para mim, né? Com certeza. Depois eu não vou lhe atrapalhar, não, porque, de qualquer forma, depois você vê o vídeo e você vai ver quem foi que lhe mandou aqui as doações aqui, os amigos, viu? Tá bom. Pois está certo. Obrigado, mas... De nada, de nada. Aqui é... Eu sou a ponte, você sabe disso? Eu sei. Depois faça seu curativo aí e se recupere, está certo? Dá um tchau aqui, ó. Amém, tchau, tchau, tchau. Pronto, e valeu, valeu, valeu. É o Gil, 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 Gil dos alunos. Amém. De repente, isso agrava outro probleminha, enfim, ainda não é possível sair de lá. Portanto, desde já, muito obrigado, cada um e cada uma que está dando essa força, nossa, não queria saber dar grande força para nosso amigo Gil, porque a gente está numa situação que se encontra o nosso amigo Gil, assim, quase um mês internado e às vezes perdeu a esperança e, de repente, os amigos começam a ajudar e isso alimenta, isso motiva, porque ele vai lembrar assim, puxa, tem alguém comigo, tem alguém torcendo para mim, tem alguém orando, rezando por ele e isso é uma motivação a mais. Tá certo, meus amigos? Pois aqui foi mais um vídeo para a TV Cultural Chico Museu e aí aguardar, aguardar a qualquer hora boas notícias para o nosso amigo Gil, que também, com certeza, vai assistir esse vídeo, nos momentos lá, assim, de folga, às vezes ele lá não os assiste. Tá certo e agradeço, nossa, agradeço imensamente, cada um e cada uma que está nos recíproos. Muito obrigado, muito obrigado, continue se inscrevendo e, em qualquer momento, mais vídeo, mais vídeo aqui na TV Cultural Chico Museu. Um abraço a todos!